Boa tarde, boa tarde, a gente veio comprar o que? Coxinha, coxinha, qual suco você vai pegar? Nossa, ainda bem que não quebrou, quebrou onde? Não quebrou não, nossa, bola de futebol, chinelo e água, porque hoje a gente está onde? Na praia! O Niko saiu da escola, falou para ele, vamos passear um pouquinho na praia, ele ficou todo animado e aqui estamos, 5 horas da tarde, mal solzão ainda. Essa daqui é uma das praias mais famosas que tem aqui na região de Nagoya. Sabe qual é o nome? O Tsumi, parece praia de brasileiro aqui, só tem brasileiro, né? Por ser uma quinta-feira, 5 horas da tarde, até que tem bastante gente. Será que a água está quentinha, Ani? Não. Não? Será que está gelada? Na verdade, é gostoso, ó. É, é gostoso. Ah, está geladinho, ó. O quê? Um cani... Um caranguejo foi no meu pé. Como que é caranguejo em japonês? Cani. O caranguejo veio no seu pé? Veio. Será? Ele veio assim, ó. Ou um sapo. Você ficou com medo? Parecia um sapo. Ué, era caranguejo ou era sapo? Eu acho que era um sapo. Não tem problema. Ele foi meio lindo em nada. Fiquei com muito medo. A gente vai dar uma passeada aqui na praia, aproveitar que não tem quase ninguém. Ó como que é bonito. E eu fico muito impressionado que aqui no Japão todas as praias são muito limpas. Isso daqui é fora do comum. É amarão e ficou rosa. Bonito. Dentinho. Em volta. Ó que legal aqui. Ó bonito, Ani, ó. Vamos subir aqui em cima? Tem um monte de barata aí. Tem um monte de barata? A barata vai pegar você. Ó as pedras aqui, Ani. Que da hora esse lugar. Nossa, é mó bonito. Bonito, né? Vai. Vai. Quase comeu terra. Você gostou de ficar pulando? Vai, pula. Olha a marca do meu pé aqui. Vai. Tô comendo. Poxa, e por quê? Você acabou de pular. Vai logo. Quando a gente chegou, eu pensei que tinha mais gente na praia. Essa aqui não tem quase ninguém, não. E 95% das pessoas que estão aqui são brasileiros. Essa praia aqui é bem famosa aqui no Japão. Todo final de semana isso aqui tá lotado. Parece que você tá lá no Boqueirão. E é muito brasileiro. Tem um sorvete de coco com leite condensado. Vamos ver se é bom, né? Ah, geralmente sorvete de coco é muito bom. Onde que é o lugar? Mostra pro papai. Fica bem aquele que tá escrito papai no mel, hein? Sacola de papai no mel, ok, rapaz. Vai lá, sabe lá, corre lá. Qual que você quer? 9, 4, 1. Então o que é que é? Quanto que é o piacuém? Quanto que é o piacuém? Quanto que é o piacuém? 600. 600. 600. Olha só o tamanho. É tudo bem, mano. Olha só o tamanho. É sempre assim. O Nico fica inventando as coisas. Aí ele pegou errado e eu que tenho que comer. E olha o meu sorvete. Onde foi parar? Na mão dele. Ah, moleque, essa peca, viu? O Nico tá com tanta vontade de te fazer sorvete que comeu até o papel. Esse aqui é o local que o pessoal vem pra comprar bebida, algumas coisas de comer. Tem esse palco aqui, ó. E eu acho que deve ter show aqui. Um negócio muito legal. O quê? Dá pra pedir Doritos junto com carne e queijo. Onde? Aqui. Olha o guardião da praia aqui. Olha a cara dele. Oni, por que ele tá com cara de bravo? Porque tem que ficar na cara dele. Coitada. Aí ele vai ficar bravo e ele vai pular em você. Coitada do gorila, rapaz. Ó, o moço vai brigar com você, ó. Cara, ó. Olha que loucura. Nas praias do Japão você encontra ramen. Você encontra carne, que é yakniko, que eles falam aqui. Hot dog e frutos do mar, né? Que é o mais normal. Isso aqui, mano, tem vários tipos de ramen, ó. Comer ramen na praia eu acho que não dá certo, né, Nhi? Dá. Aqui tem dois banheiros. Tem aqui, ó. E tem um ali que pode usar de boa. Lá naquele prédio ali, ó. E esse aqui, ó, tem que pagar. Ali, ó. Paga ali e usa aqui? Tem que pagar em todo lugar. Depois que o pessoal entra na água, vai na praia, tem esse banheiro de yakniko, que é só de tomar banho, de enxaguar o corpo, só que não tem shampoo nem nada. E aquele paga milão, que tem shampoo, condicionador, um monte de coisa. Ah, sai de lá cheirosinho, né? Diferente de você, que tá todo fedidão, né, Zé Porcão? Nem banho hoje. Vamos achar umas pedrinhas e vamos ver se a gente consegue fazê-las pular na água. Ó, pulou três vezes. Vamos ver se o Niko consegue. Não é pra jogar pra baixo. Você tem que jogar assim, ó, de lado, ó. Assim, ó, de lado, ó. Assim, ó. Pum, pra lá. Vamos ver se você vai conseguir jogar, hein? Sim. Isso. Eu vou fazer assim? Isso. Vai. Não pulou. Ela girou, mas não pulou. Tá jogando pra baixo. Emi, vamos ver quantas vezes o papai consegue fazer pular, hein? Ah, só pulou duas vezes. É um empanado de cocô? Ah, essa pedra é boa. Eu vou fazer pular. Vai. Um cocôzão empanado a fundo. Olha essa pedra. Será que você consegue? A última tentativa que o papai vai filmar, hein? Será que você vai conseguir? O que você vai fazer com a sua bola aí? Eu vou jogar em você! Não, não, não. Não, não. Não, não. Agora eu vou jogar em você. Brincadeira. Lava a bola. Lógico, ela tá cheia de ar dentro. Agora deixa eu lavar meu pé. Vê que é bem gostoso. Né? Ah, água quentinha. Oxi. Ó, que da hora. A água é muito gelada aí? Não. É quente? É. Gostou da camiseta? Eu gostei. Mostra aí, pessoal. A camiseta da hora. O papai comprou pro Nico. Eu achei que tinha cabelo azul. O Nico ficou mó feliz que o papai deu essa camiseta pra ele. Ele tá com o cabelo rosa. Quem quiser ir? Será que é a Pan? Não sei. Ou a Buma. Não, a Buma não é. Agora deu pra ver direito. Não é a Buma não, acho que é a Pan. Gohan e Goku. Isso. Ficou feliz com a camiseta? Fiquei mó feliz. É mó legal. O papai falou, quando eu voltei da escola, a gente tem uma roupa muito da hora pra gente ir pra praia. Aí eu vi e era do Goku. Eu gosto muito do Goku. E ele... Nossa, que legal! Né, papai? Aham. Que lugar bonito, Ninho. Olha isso. Cadê? Tem que fazer isso daqui. Não parece que tá de saia? Aham. Tá. Tá rindo por quê? Olha o carro, cuidado. Ficamos procurando alguma coisa pra comer lá perto da praia, só que como é quinta-feira ainda, tava tudo fechado, não tinha nada pra comer. Então a gente decidiu vir em um lugar que o Ninho queria vir fazia um tempo. E toda vez que a gente passa aqui, ele fala, papai, eu quero ir lá. E é perto de casa. Ninho, quem que é esse tiozinho aqui, ó? Hoje nós viemos no KFC, o famoso Kentucky. Vamos comer, vamos comer, que eu estou morrendo de fome. Tchau, tiozão. A nossa comida chegou. Eita, meu Deus, o tamanho do pedaço de frango. O meu é esse daqui, e o do Ninho é esse. Tá quente. Você é essa mania, né? Eu vou nesse daqui, que é um pouco mais saudável, mas o Ninho foi no frangão. Muito bom, muito bom. Bom, franguinho? O Ninho só tem dois dentes na frente e vai certinho onde ele quer. Olha lá, ó. Que dia legal que a gente teve, né, Ninho? O Ninho saiu da escola, a gente foi na praia, brincou um pouco lá, passeou um pouco, com sorvete. Infelizmente, estava tudo fechado lá na praia, e não deu pra gente mostrar tudo pra vocês. Se vocês quiserem que a gente mostre tudo, a gente vai algum outro dia lá fazer um outro vídeo, na praia, que é uma praia que só tem brasileiro. Não? É, ela só tem brasileiro. Não, brincadeira, vai bastante japonês também, mas só tem uma praia muito famosa aqui na região, vai muito brasileiro realmente lá. E se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo lá no final de semana, pra vocês verem o quanto de gente que vai nessa praia. É muita, mas muita, 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 gente. Muita, né? Imagina nas férias. Então, imagina nas férias. Então, se inscreve no canal, galera. Deixa o seu like. E? 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 E ativa o seu número. Uuuuuh!